Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Eu sou o professor Fábio e nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre os conteúdos de língua inglesa. Hoje nós vamos trazer conteúdos aí que nós... Lembra que no finalzinho da aula a gente sempre coloca lá o que nós vamos abordar? Na aula passada nós falamos, queria falar sobre o artigo definido e os currencies. No caso aí, currency, seria corrente, né? No quesito de moeda corrente, as moedas dos países. Vamos ver isso no finalzinho da nossa aula de hoje, tudo bem? Só que como de praxe, nós vamos fazer uma revisãozinha rapidinho no comecinho da nossa aula do que falamos na aula passada. Tudo bem? Vamos lá então, galera? Ó, só observação, nosso estúdio todo preparado para a semana das... do mês das crianças aí. Bora lá então. Então, recordando... Foca pra gente na tela, por favor. Os artigos indefinidos... Lembram da aula passada que falávamos sobre isso? Os artigos indefinidos, que no caso é o A or N, o A e o N, né? Podem ser usados diante dos substantivos do singular. Esse slide aí nós fizemos até um recorte da aula passada. Só que tem uma regrinha específica para isso. É somente no singular, tá, gente? O A a gente utiliza antes de substantivos, palavrinhas, que começam com consoantes. Aí, exemplo lá. A cat. A, no caso, um ou uma. E cat é gato. Se nós fôssemos traduzir, seria um gato. A dog. Por que A? Porque D é uma consoante. Um cachorro. E N, antes de vowels, são vogais. N apple. Apple, maçã. Uma maçã. A é uma vogal. An orange. O é uma vogal. Então, uma laranja. Lembram disso da aula passada? Lembram, né? Vamos lá. O artigo indefinido, né? Que é o I or N. E o artigo definido, que é a palavrinha T-H-E lá. Que nós falamos D. Não é T nem D, como falam muito por aí. A pronúncia correta é D. O artigo definido. Assim como em português, na língua inglesa, Os artigos, eles sempre vêm acompanhados de substantivos. Sempre vêm antes de um substantivo. Um cachorro. Uma televisão. Um telefone. Ou o telefone, que no caso seria o artigo definido. A geladeira. A maçã. Né? Tudo bem? Ou... Aí vem lá assim, falando. Algo genérico. Sobre o qual não se tem certeza, em geral. Indefinido. Então, I or N. Um cachorro. Uma parede. Uma TV. Não está se especificando. Então, é indefinido. Ou algo específico. Que nós utilizamos o artigo definido. Quando sabemos exatamente do que se refere. A gente utiliza o artigo definido D, que é o T-H-E. Vamos ver o que significa isso? Até ali era a nossa revisãozinha. Que já começa o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos falar então sobre o definite article. O que é o artigo definido. Olha lá a palavrinha que é o artigo definido. É a palavrinha D. A palavrinha D, em português, ele equivaleria a quatro artigos. Que em inglês é apenas um, né? Que é o artigo O. Os. O. Masculino singular. Os. Masculino plural. A. Se é feminino singular. As. Feminino plural. Isso em português. Vocês perceberam que em inglês, um artigo equivale a quatro em português? Olha que legal. É... Só para fazer uma alusão. Em aulas passadas, falávamos sobre o verbo to be. Vocês se lembram disso? Que o verbo to be é mais ou menos o mesmo caso aí. É um verbo em inglês que equivale a dois verbos em português. Olha que interessante. Vamos lá. Só que tem o seguinte, pessoal. O artigo definido, ele tem algumas regrinhas. Não é basicamente só colocar lá o menino, a menina, a parede, o chão. Tem essa função? Tem. Mas aí nós vamos colocar algumas regrinhas para que vocês saibam que ele tem algumas outras funções também. Tudo bem? Então, basicamente, o artigo definido, ele tem a função lá de quê? De a... É... A... As. O... Os. Tá? Memorizem isso aí. Basicamente. A priori. O artigo definido é usado antes de um substantivo. Lembra o que é substantivo? Substantivo é uma classe gramatical que se utiliza para denominar... Para dar nome a coisas, objetos, seres. Lembra dessa classe gramatical? Ó, da mesma forma que existe substantivo em português, existe inglês em qualquer outro idioma. Tá? Então, é muito importante também vocês prestarem bastante atenção nas aulas de língua portuguesa para não chegar no inglês e atravancar, né? Então, presta bastante atenção lá também. Então, é usado antes de um substantivo que já se conhecido pelo ouvinte ou leitor em inglês. É invariável, ou seja, ele não muda a forma dele. É aquela ali. D. T-H-E. Não existe plural de D. Não tem lá o T-H-E-S. Não existe plural para isso, tá? Então, D é A-O. As-Os. Ok? Traduzindo para a língua portuguesa. Ele é invariável por isso, tá? Em inglês. Essa forma permanece, tanto que se for singular ou plural. Em gênero, masculino ou feminino. E número. Número. Singular e plural. Falamos isso em aulas passadas também. Dá uma passada nas nossas plataformas digitais. Vocês vão ver esses conteúdos anteriores. Ao contrário do que acontece em português, né? Porque, olha lá. Exemplo. The boy. O menino. The boys. Os meninos. Percebeu que o artigo da, ele não muda de plural para singular? Ou de singular para plural? Vice-versa. Porém, o substantivo, ele é pluralizado. Já o artigo, ele é invariável. Tanto que se for tanto no singular quanto no plural. É isso que eu quero que fique bem claro para vocês, tá? Outro exemplo. The girl. A menina. A garota. The girls. As meninas. As garotas. Percebem? Observando lá. Girl, girls. De singular para plural. Ela modifica lá. Recebe o S, né? Porém, o artigo, ele continua invariável. Ele não muda. Beleza? Pessoal, bem tranquilo até aí, né? Vamos falar rapidinho sobre as regrinhas? Que aí nós temos que falar sobre o assunto dos currencies ainda hoje. O substantivo mencionado anteriormente, já definido pelo locutor. Como assim, professor? Vamos ver. He writes some letters and postcards. The letters are to his girlfriend. Ele escreveu, ele escreve, né? Algumas cartas e cartões postais. As cartas são para a sua namorada. Então, esse de ali, está fazendo alusão ao quê? As cartas, como já mencionou anteriormente, então eu coloco ali. Beleza? Então, quando se menciona um substantivo já... Está falando de um substantivo que já foi mencionado anteriormente, então é obrigatório o uso lá do... Tudo bem? Tranquilo, né? Regrinha dois. Substantivos únicos em sua espécie. Olha que interessante isso. Por exemplo, the sun, o sol. Eu não posso simplesmente falar sol, né? Eu tenho que, obrigatoriamente, em inglês, utilizar o artigo definido da antes de... Substantivos que são únicos. O sol, the moon, a lua, the sky, o céu, the planet earth. Até onde nós sabemos só existe um planeta terra, então é único, né? Então, the planet earth, o planeta terra. The universe, o universo, etc. Podemos falar também aí, dar um outro exemplo para... Fique mais claro para vocês. The god. God. Para quem não sabe, god, G-O-D. É Deus. Deus, até onde se entende, é um ser único, né? Assim... Então, como é único em sua espécie esse substantivo, é obrigatório o uso de dã antes desses substantivos. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos lá para a nossa terceira regrinha. Antes de nomes geográficos, há exemplo. Rio, mar, oceano, canais. Esses canais aí, pessoal, não estão falando de canal de televisão, não, tá? Nem aqui da Vale TV, não. Brincadeiras à partes. Nos canais aí, são os canais de águas, de oceanos, polos, desertos, os golfos, grupos de ilhas, montanhas e etc, tá? Então, quando se faz alusão a nomes geográficos, a gente sempre vai utilizar dã antes desses nomes. Olha que legal. Então, pessoal, the Amazonas River, o Rio Amazonas, the Pacific Ocean, o Oceano Pacífico, the English Channel, o Canal da Mancha, né? Que é muito conhecido aí, para quem não sabe, né? Pela expressão, the English Channel, a gente conhece muito, ouvir falar sobre o Canal da Mancha, mas em inglês a gente não fala da Mancha, a gente fala da English Channel. The North Pole, que é o Polo Norte, the Sahara, que é o deserto do Sahara, the Gulf of Mexico, o Golfo do México, the Bahamas, que são as ilhas, né? O grupo de ilhas lá. Vocês estão prestando atenção nas aulas de geografia, né, pessoal? Vocês estão estudando isso aí também. The Alps, que são os Alpes, os Alpes suíços, as montanhas, e etc. Adjetivos usados como substantivos no plural. Olha que interessante isso aqui. Como assim, professor? Adjetivo usado como substantivo utilizado... Adjetivo usado como substantivo, porém, no plural. As palavras, elas têm uma dança legal, elas dançam entre as classes gramaticais. Um adjetivo, às vezes, ele pode estar sendo apresentado como substantivo, que é isso aqui que nós estamos falando. Por exemplo, a palavrinha poor é pobre, um substantivo, tá? Por exemplo, mas nesse caso aqui nós não estamos falando do substantivo pobre. Nós estamos falando isso de maneira adjetivando uma determinada classe de pessoas, porém, no plural. Olha que interessante. Então, nós colocamos the poor. Não existe plural de pobre. Tanto pobre e pobres é a mesma coisa, tá? Então, the poor. Os pobres. The powerful. Powerful é um adjetivo. Mas, no caso aí, ele está tendo uma função de substantivo. Os poderosos. The good. Good é bom. Só que se eu estiver falando the good, eu estou falando que são os bons, tá? Estou denominando uma classe de pessoas. The bad. Os maus, os ruins, os maléficos. Então, quando é um adjetivo com a função de substantivo no plural, eu sou obrigado a utilizar o artigo definido the antes, beleza? Se não tiver ali o the, se tivesse só a palavrinha poor ali, não seria os pobres, só estaria com a função de substantivo, de adjetivo pobre, né? Ah, o pobre garoto. Tal localidade é pobre, tá? Então, se eu coloco o artigo definido antes, está com a função de substantivo em plural, beleza? Então, isso é uma regrinha aí também. Vamos lá, que nossa aula é curtinha. Nomes compostos de países, países que têm os nomes compostos. The United Kingdom, o Reino Unido. Eu sou obrigado a utilizar o artigo definido antes. The United States of America. São os Estados Unidos da América. Muitas pessoas não falam corretamente o nome desse país, né? As pessoas falam assim, ah, Estados Unidos. O nome do país é Estados Unidos da América. Eu coloquei até lá em só Estados Unidos, já para entrar nesse assunto com vocês mesmo, tá? Então, se o nome de um país, ele é composto, eu sou obrigado a utilizar the. The United Arab Emirates. Os Emirados Árabes Unidos. The Dominican Republic. A República Dominicana. Beleza? Então, antes de nomes compostos de países, utiliza-se o artigo definido da. Regrinha 6. Nossa, professor, quanta regra, né? Tem regra, pessoal. Viu só? Pessoa que era só português, né? Inglês também tem regra. Mas, vamos lá. Vamos que vamos. Com nomes próprios para indicar a família ou especificar uma pessoa em geral, enfim. Em português, nós não temos muito costume de identificar as pessoas apenas por seus sobrenomes, né? Mas, em inglês, normalmente nós falamos sobre as famílias. Ah, o Silva. A família Silva foi para a praia. A família XYZ. Em português, nós não falamos muito isso. Mas, em inglês, nós utilizamos nome de famílias. Então, antes de nome de família, que no caso nós falamos sobrenome em português, nós utilizamos o artigo definido. Então, lá está o exemplo. The Martins go to the restaurant like... Desculpa, até eu estou embolando aqui, gente. The Martins go to the restaurant they like. Eles vão no restaurante que eles gostam, tá? Se vocês observarem filmes, tem aquelas caixinhas de correio, está só um nomezinho assim, o que é aquilo lá? É o nome da família, beleza? Antes de instrumentos de musicais, ritmos e danças, nós também utilizamos o artigo definido The. The piano, o piano, the tango, o tango que é uma dança, tá? Nomes de jornais famosos, The Economist, The New York Times, The Washington Post, ok? A maioria dos nomes de edifícios, The Capital, The Empire States, The Louvre, todo mundo fala muito lá do Museu do Louvre, né? The Kremlin, The Taj Mahal, The Vatican. Uma exceção, nós não utilizamos para o Palácio de Buckham, tá? Que fica lá com os reis e as rainhas lá, né? E os edifícios com as palavras hall, ok? E diante de nomes de cinemas, teatros, hotéis, restaurantes, clubes, enfim, tá? Nós utilizamos o artigo The, The Paramount, The, At The Plaza, ok? E antes de numerais ordinais, quando a gente quer dar uma ênfase pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, então, The First Time, a primeira vez que ela veio ao Brasil, a terceira vez que eu fui em tal restaurante, a quinta vez que eu fui em tal lugar, então, a gente utiliza o artigo definido The, ok, galera? Então, ó, nosso assunto de artigo definido, a gente para por aí. Só para dar uma pincelada, nós, lá na apostila de vocês, depois vocês podem acompanhar lá na página 81, vai estar falando sobre as currencies, ok? Que é a moeda corrente dos países. Vai estar falando lá sobre a moeda britânica, que é o pound, que no caso é a nota, e a penny, ou pense, que são as moedas, tá? Lá na moeda americana, que é o dólar americano, que tem uma diferença entre o Canadá. Canadá também é dólar, só que é dólar americano e dólar canadense. E observem sempre, o símbolo que vem antes da moeda, antes do cifrão, ok? Olha lá, dólar americano, é o S cifrão, o dólar canadense, é CN cifrão. Depois vocês acompanham na apostila de vocês, tá? Olha o dólar canadense, CN cifrão, na Europa é o euro. Aí vem lá assim, agora é a sua vez, qual que é a nossa moeda brasileira? Vocês vão responder na apostila de vocês, e dá uma olhadinha que tem aqui, bem no cantinho do lado da apostila de vocês, do lado direito, vai estar falando um pouquinho mais sobre moedas. E eu quero que vocês façam uma pesquisa, junto com a atividade, enviem para o tutor, sobre mais uns 5 ou 6 países, exceto do que falamos aqui, sobre as suas moedas correntes. Tudo bem, pessoal? Galera, é isso aí, o professor fala demais, né? Vamos ficando por aí, nos vemos na próxima aula. Um abraço a todo mundo.